Quem nunca sentiu o peso da solidão? Mas é uma notícia boa, espera aí gente, espera aí que a notícia é boa pra compartilhar com você. Olha só, esse senhor, um idoso de 78 anos que vinha se sentindo triste e sozinho, criou um espaço pra que as pessoas possam aí passar pela mesma, né, que estejam passando pela mesma situação, possam encontrar pessoas, gente, conversar, dar risada, né, socializar ali durante algumas horinhas. E ó, deu muito certo, viu, a ideia dele. O seu Philip tem um galpão na marcenaria dele e ele está usando o lugar pra receber essas pessoas, esses colegas, né. A ideia se tornou um sucesso e ele tá abrindo os olhos de muita gente que vivia solitária, na escuridão, à beira da depressão ou ainda que já estava doente e não sabia. Ele disse a reportagem, eu posso cuidar de mim mesmo, não preciso falar com ninguém, isso é uma completa falácia. Não comunicar ajuda, né, pode nos deixar aí em total depressão, alertou o seu Philip. Ele começou com um galpão, depois que voltou da Austrália pra Inglaterra, ele se sentiu um peixe fora d'água, viu, Neto, em sua cidade natal. E precisava encontrar uma maneira de curar a crise de isolamento social, que segundo ele não é conversado cara a cara, né, que se resolve, mas ombro a ombro. Ombro a ombro, isso é legal, hein. Aí ele descobriu que não era o único solitário na cidade, que muitos viviam mergulhados na solidão, Então ele se lembrou de um movimento que conheceu na Austrália, que em português se chamava o Galpão dos Homens. É um empreendimento comunitário onde pessoas com problemas podem vir e discuti-los como amigos. E daí, Neto, surgiu o projeto e muitas amizades. Parabéns, né, companheira, como é que é a música, Maria? Companheira, me ajude. Me ajude, eu não posso andar só. É, sozinho. Eu ando bem, mas com você ando melhor. É isso aí, ser companheiro, estar presente, estar em grupo, o ser humano foi fabricado assim, sabia? O ser humano foi fabricado assim. Aquele carrinho de bate-bate vai pilha pra poder andar. E o ser humano, pra poder andar, tem que estar em comunidade, tem que estar junto. Parabéns, australiano, ele, Maria? Ele é inglês, né? Inglês, tá morando... É, ele trouxe a ideia lá da Austrália, né? A ideia da Austrália, onde ele morou. Muito bom. Sabe que a Inglaterra é uma característica, né? Os ingleses são mais... Reclusos. Reclusos, né? Então, ele viveu isso na Austrália, um país tropical, e aí falou, vamos embora, temos que estar junto. Temos que estar junto. Muito bom, parabéns. Hora da Borotice.